Tudo bom, pessoal? Resolvi gravar um vídeo diferente aqui pra vocês, porque eu vejo muita gente fazendo besteira aqui, né? Principalmente na hora que chega, as pessoas chegam mais empolgadas, vamos dizer assim, e elas querem, elas têm necessidade de chegar e querer comprar isso e aquilo. Então, eu acho que o primeiro ponto que as pessoas podem pensar em pôr o pé no chão, e eu vou colocar pra vocês aqui o que eu faria hoje, muitos anos depois de ter cometido muitas besteiras. Então, eu vou falar pra vocês o que eu faria hoje. Não é o que eu fiz, porque eu cometi erros. Hoje eu faria diferente em muitas coisas e talvez eu até cometa alguns erros também. Mas, eu vou dizer pra vocês aqui, pela minha expertise, o que eu gostaria que eu soubesse naquela época, tá? Então, eu vou tentar trazer isso aqui pra vocês num vídeo, pra você que busca comprar um carro aqui nos Estados Unidos. E esse é o ponto onde a gente vê que brasileiro adora e quer saber, então eu vou falar pra vocês, vou dar as dicas que eu gostaria de saber naquela época, né? Eu gostaria de ter tido essas dicas naquela época. E eu vou trazer pra vocês aqui algumas faixas de preços de carros. Não vou falar onde compra, onde não compra, isso aí vocês procuram onde vocês quiserem. Mas eu vou dar um exemplo de algumas faixas de preços. E vocês vão perceber que existe uma faixa de preços de carros que você não precisa ir além daquilo, tá? Você não precisa. Ah, mas eu quero ir porque eu sempre sonhei em ter um carro exclusivo. Ok, você vai porque você quer. Mas, tem uma faixa de preço, na verdade tem duas faixas de preços, que se vocês ficarem nessas duas faixas, vocês vão ter carros sensacionais, excelentes, muitos, muito bons, com garantia e tudo mais. E vocês não vão ter que ficar gastando com uma série de coisas, como seguro, manutenção e tudo mais, tá? Então eu vou falar isso aqui nesse vídeo pra vocês, vou falar sobre essa questão, manutenção e tudo mais. Era o vídeo que eu gostaria de ter assistido há 15 anos atrás aí. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês. Eu não compraria carro com menos de 15 mil dólares, tá? Eu acho que o valor mínimo de um carro pra você ter aqui nos Estados Unidos é na casa dos 15 mil. Aí vai ter um monte de gente falando Ah, Daniel, você tá sendo prepotente, arrogante, dizendo que 15 mil... Não, primeiro, 15 mil é um carro muito barato aqui nos Estados Unidos, tá? Pra você não ter dor de cabeça. Segundo, eu vou passar pra vocês aqui, eu fiz um cálculo com uma pessoa recém-chegada com um credit score de movimentação de três meses de conta, sem histórico anterior. Você vai pagar aí, em média, vai ter lugar onde você vai pagar aí 18, 19% de juros, tá? Mas você vai achar lugar onde você vai pagar, em média, de 9 a 10% ao ano. O que há já é uma taxa de juros muito alta, mas pra quem tá chegando é uma taxa de juros muito boa, tá? Eu calculei baseado nessa taxa, certo? Ou seja, se você tiver um credit score já, você vai pegar taxa menor do que isso. Mas vocês vão ver que comprando um carro de 15 mil dólares, que é um carro que não vai dar dor de cabeça pra vocês, é um carro que não tende a não dar dor de cabeça, é um carro que vai ter a garantia, vai ter uma série de coisas novas ali, interna, tecnologia e tudo mais, e você vai poder ficar com esse carro tranquilo. Você vai poder fazer uma viagem de mil milhas com esse carro, sem grandes preocupações, tá? É isso que eu quero dizer pra vocês. Por isso que eu não pegaria mais barato. Já tive carro mais barato do que isso, e eu gastei o dobro do valor que eu gastei no carro, eu gastei pra fazer manutenção dele, pra consertar e me livrar daquela tranqueira. Então, eu não faria. Hoje, se eu chegasse hoje, eu definitivamente iria comprar um carro de, no mínimo, 15 mil dólares. E eu compraria financiado, e vocês vão ver que o valor do financiamento é baixo. Vamos lá. Quando acaba a garantia de fábrica do carro, muitas pessoas se desesperam. Falaram, nossa senhora, meu Deus do céu, caramba, e isso aqui, o que eu vou fazer e tal. Então, aqui, vocês vão ter a garantia estendida. Não sei se no Brasil tem isso, mas aqui você tem a garantia estendida. Você contrata por mais, sei lá, 24 meses, 36 meses, o tempo que você pretende ficar com aquele carro, tá? Vale a pena isso? Vale muito a pena isso. Eu comprei pro Rafa no começo do ano passado. Mentira, foi março do ano passado, depois do aniversário dele. Eu comprei um carro que ele queria, que era um carro mais esportivo, mais exclusivo, um carro mais diferenciado, só que era 2012, tá? Porque só fizeram esse carro até 2013. Então, só tinha aquilo lá. E eu achei um carro com baixa milhagem, valor bom, uma negociação bacana, dava pra abraçar. Peguei esse carro pra ele. Ele ficou com o carro 90 dias. Desses 90 dias, ele andou 30. Porque 60 dias, o carro ficou parado na concessionária, que eu tinha contratado garantia estendida, óbvio, ficou parado na concessionária, esperando chegar peça. Porque é carro que tem mais de 10 anos, a peça não é fabricada aqui, não tem estoque na concessionária. Então, assim, isso foi um grande problema. Ficou 20 dias, chegou a peça, colocou uma peça, deu um outro problema, aí teve que vir uma outra peça de novo, foi mais 20 dias e mais 10 pra consertar. Falei, para, 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 parou, parou, vamos vender esse negócio aqui, para com esse negócio de carro velho, antigo, o Rafa gosta dessas porcaria. Falei, para com isso, eu não quero ter dor de cabeça com esse negócio e tá resolvido o problema. Então, sugestão pra vocês. Peguem carros mais novos, com garantia, se não for tão novo, bacana, pega um com garantia estendida, paga a garantia estendida, busca não ficar com carros muito antigos, porque esses carros demoram muito para chegar a peça. Não é só o fato de você ter a garantia estendida. Esse é um ponto, mas você vai ter a questão de você esperar chegar a peça. Então, às vezes, essa peça não está tão fácil, às vezes não acham o problema tão fácil, porque tecnologia é outra e aí o mecânico já não entende daquela tecnologia que era mais antiga e aí acaba embaralhando todo o meio de campo. Você acaba tendo uma série de dores de cabeça sem necessidade. Ok? Outro ponto. Carro muito antigo, problema com peça. Acabei de falar isso pra vocês. Depende do credit score e depende da financeira pra você conseguir taxas de juros boas. Então, o que eu sugiro pra você? Primeiro, escolhe um dealer da sua confiança, vai lá e conversa com ele, tá? Chora pra ele, fala... Não, não, o juros tá alto, vou negociar, negocia, briga com ele ali, pra ele conseguir uma taxa de juros um pouco mais baixa. Vocês vão ver que quem tá chegando vai pagar a taxa de juros altíssima. E eu lembro que quando eu cheguei, a taxa de juros base nos Estados Unidos estava muito baixa, né? E eu cheguei a pagar 12% de juros ao ano. Logo que eu cheguei, fiz um financiamento, foi leasing, acho que foi leasing, paguei 12%, porque eu não tinha credit score naquela época. Então, assim, mesmo tendo uma taxa de juros base baixa, mesmo a taxa de juros de mercado sendo baixa, você vai pagar uma mais alta, porque você não tem credit score. Depois você vai mudar isso, vai refinanciar, vai fazer o que você for, aí você vai pegar taxas melhores. Mas espere algo hoje, assim, num cenário muito bom, algo em torno de 9% a 10%, média, talvez 8%, talvez 11%, tá? Pra quem não tem um crédito ainda estabelecido, isso aí eu acho que é um número muito bom, tá? Se você conseguir isso, já vai ser um número muito bom. Pelo menos é o que eu tenho visto por aqui, tá? Tudo o que eu passei aqui pra vocês, todos os valores que eu vou passar aqui pra vocês, eu usei um site que se chama calculator.net, calculator.net. Você coloca ali todas as informações do valor do carro, o valor de entrada, a prestação, você coloca ali tudo e ele vai te calcular o valor final da prestação. já com taxas, dealer fee, licenciamento do estado, tudo, ele vai calcular tudo ali pra vocês, tá? Então vocês podem acessar esse site aqui se vocês quiserem. E nesse cálculo aqui já inclui, ele mesmo escreve ali que já inclui todas as taxas e o registro do carro, ou seja, esse é o valor real da taxa, da prestação que você vai pagar se você conseguir aquela taxa de financiamento. E por fim, uma outra sugestão aqui também que eu deixo pra vocês é que se vocês querem ir pra um estado onde neva ou onde faz muito frio, mesmo que não neve, porque forma aquela capinha de gelo em cima de pontes, principalmente, tá? Ou se você vai pra algum estado que tem flooding, que tem alagamentos, vá por um carro 4x4, ou de preferência uma SUV, tá? Porque senão, você vai ter problema de ficar travado em algum alagamento ou se você não conseguir andar na neve, ok? Então vamos lá. Eu separei aqui algumas categorias. Vamos começar por carros entre 15 e 25 mil dólares, tá? O que eu fiz? Eu coloquei em todos eles, 60 meses, coloquei em todos eles, 9% de juros ao ano, coloquei em quase todos, eu vou dizendo aqui pra vocês, 5 mil dólares de entrada. Em alguns eu coloquei mais, em outros eu coloquei menos, mas na maioria eu coloquei 5 mil dólares de entrada, tá? Então, conforme foi subindo o valor do carro, foi aumentando também o valor da entrada, mas aqui, vamos falar desse aqui específico, 5 mil dólares de entrada. Se você buscar um carro entre 15 e 25 mil dólares, fizer um financiamento de 60 meses com esse percentual de juros, dando 5 mil dólares de entrada, você vai ter uma parcela média de 250 a 415 dólares por mês, tá? 15 mil a 25 mil, a parcela vai ficar de 250 a 415 dólares por mês, certo? Percebem por que que eu falo que você pegar carro com menos de 15 mil dólares não vale a pena? É uma dor de cabeça besteira. Óbvio que você vai ter que cotar seguro aqui, você vai incluir o valor de seguro aqui, óbvio que você vai incluir aqui o valor de combustível e tudo mais, para colocar no mês, mas se você pega um carro de 15 mil e paga 250 dólares por mês, aqui nos Estados Unidos, para você pagar esse valor de prestação num carro, é muito baixo, tá? Então não vale a pena a dor de cabeça de você ficar gastando com carros muito usados, um carro de 3, 4, 5 mil dólares, que eu acho que vai te dar dor de cabeça o tempo inteiro. E o que que você compra com 15 a 25 mil dólares? Vamos lá. Compacto, você pode comprar um Subaru Empresa Hatch 2023. Sabe a chance de um carro desse dado dor de cabeça? Um Golf GTI 2021. Um Toyota CHR 2021. São carros extremamente confiáveis e novos, tá? Você compra aí entre os 15 e 25 mil dólares. Sedã, você comprou um Camry, um Toyota Camry 2021. Talvez até um 2022, dependendo da sua negociação, porque o valor fica bem em próximo ali. Um Accord 2021, um carro que eu adoro, eu amo esse carro. É um Jetta. Você compra um Jetta completinho em 2023 por esse valor. Um SUV, esse aqui é o mais SUV? Vamos lá. Nesse mesmo, nessa mesma, nesse mesmo range, tá? Você consegue uma Heavy, uma Heavy 4, 2021, uma CRV 2020, talvez 2021. E você também consegue uma Tiguan nesse preço, que eu também adoro a Tiguan, tá? Eu tive a Tiguan. Acho o carro fantástico. É um carro que, ele é versátil, ele anda bem, ele é muito estável, ele é muito legal. Eu adoro a Tiguan. Então, desses todos aqui, eu pegaria a Tiguan com certeza. E um carro de luxo? Pô, eu quero um carro de luxo, eu quero, sei lá, eu vou trabalhar como, sei lá, corretor de imóveis, né? Que precisa ter um carro mais confortável, pra levar cliente, chegar nos lugares, bacana. Você compra um Genesis, um G70. Quem não viu o Genesis ainda, eu detesto, esses carros asiáticos, né? Principalmente aí, chinês, nem pensar, aqui não tem carro chinês. Mas, vamos falar, nesses coreanos, esses sul-coreanos, o Genesis, tá muito top, hein? Tá muito top. Eu gostei muito daquele cara. Eu vi alguns, andei em um, de um amigo meu, só que ele tem um G90. Putz, mega top plus. Muito legal. Você acha um G70, muito bom o carro. E você consegue também, um carro que eu adoro. Eu acho que nem fabricam mais ele, mas é um carro sensacional, sensacional, que é o Artegon. Você consegue um Artegon aí, 2020, talvez 2021. Nesse preço, de 15 a 20 mil dólares, tá? De 15 a 25 mil dólares. Ou seja, pagando uma prestação, de 250 a 415 por mês, você consegue andar, nestes carros aqui. Certo? Vamos subir, então, a categoria. Vamos para 26 mil, a 35 mil dólares. Na mesma questão, 60 meses, com 5 mil dólares de entrada, vocês vão pagar, entre 26 e 35 mil dólares, vocês vão pagar, uma prestação mensal, de 435 a 625 dólares. Tá? E o que dá para comprar, nessa faixa? Essa faixa é complicada, para carros compactos, tá? É basicamente, os carros, da categoria anterior, mais novos. Então, você vai pegar 2024, 2023, você vai pegar esses mesmos carros. Não tem muitas outras opções, que eu daria. Existem outras opções, mas, eu não pegaria, tá? Mas, sedãs. Aí, a coisa começa a ficar muito legal, porque você já consegue pegar um A3 2022, tá? Você consegue pegar um Subaru WRX, você compra um Subaru WRX 24, por 40 mil dólares. Então, você consegue pegar aqui, por 35, menos até, por 30, você consegue achar um 2023, 2022, né? E esse carro não quebra de jeito nenhum, é um mega carro. Quem nunca dirigiu um WRX, dirige. Você vai ver que sensacional que é aquele carro. Ou, se você quiser uma SUV, eu pegaria uma Highlander, eu tive uma Highlander, Toyota Highlander, sete lugares, aquele carro é maravilhoso, sensacional, super confortável, econômico, não quebra de jeito nenhum, né? Eu, na época, eu vi um carro na contramão, ele bateu na minha Highlander, foi uma outra Highlander, só que modelo antigo. Ele bateu na minha Highlander. Na minha, de frente, assim, na minha, quebrou o para-choque, o carro do cara, acabou. A dele devia ser, sei lá, devia ter uns 10 anos de uso. A dele acabou. A minha só quebrou o para-choque, tá? Então, eu adoro esse carro. E um outro carro que vocês conseguem pegar também nessa faixa, é uma Audi Q5 2022. A Q5 é um carro muito legal, muito bonito, uma tecnologia muito legal, vocês conseguem pegar também. Carro de luxo, né? Um sedanzão de luxo aqui, com certeza, um Cadillac, que não viu o CT4, principalmente, não é o caso aqui, mas um CT4, o V, o Blackwing, é um foguete aquele carro, um foguete, anda muito aquele lá, mas você consegue pegar um CT4 normal, 2023, por esse valor, ou um Audi A6, 2021, por esse valor. Quem já dirigiu o A6, sabe o que é aquele carro. É maravilhoso. Vamos, mais uma categoria para cima, eu acho que vou só mais duas aqui, para a gente não ficar com o vídeo muito longo, mas vocês vão perceber. Essa categoria que eu falei agora, e essa que eu vou falar agora, eu acho que são as duas que eu mencionei no começo do vídeo. Qualquer coisa que você pegar acima disso, é muito, tá? É excesso de conforto. Ah, mas eu quero porque eu mereço. Ok, concordo com você, eu sou todo o teu lado, eu também acho isso. Mas, para quem está chegando, eu acho que é muito. Compra depois, tá? Depois que você estiver tranquilo, estabilizado, sem se preocupar com pagamentos, e com credit score melhor, senão você vai pagar um juros absurdo. Então, aí você faz depois. Mas, nessa que eu falei agora, e nessa que eu vou falar agora, eu acho que são as duas mais legais. Carros entre 36 e 50 mil dólares, tá? Se você pegar um carro entre 36 e 50 mil, fizer um financiamento de 60 meses, der 5 mil dólares de entrada, você vai pagar uma prestação entre 645 e 845 dólares por mês, tá? E nessa, nesse range, o que você pega? Você pega um Golf R 2023. Você já viram o Golf R? Entra para ver, tá? O carro está maravilhoso. 300 cavalos, um carro fantástico. Golf R é o carro. Top. Eu tive Golf também, adoro Golf. Tive 3 Golf no Brasil. 3 GTI. Adoro Golf. É um carro que não quebra. É muito bom de dirigir, muito confortável, muito estável. Adoro ele. Outro é o Civic R. O Civic R é um carro que está na modinha agora, a molecada toda que é a Civic R, tá? Muito legal. Foguetinho também, top. Sedã. Bom, aí se a gente vai falar em sedã nessa faixa de preço, eu definitivamente iria numa CLA 45S, tá? Uma Mercedes CLA 45S. Por quê? Porque eu dirigi esse carro lá no Cora, lá no Circuito das Américas, onde tem a Fórmula 1. vocês não têm ideia do que aquele motor 2.0 anda. Aquilo ali é o motor 2.0 mais forte do mundo, 425 cavalos. Num carro leve, pequeno, você se assusta o que aquilo ali dá de pancada na hora de acelerar. E é um sedã super confortável, super esportivo, muito bom, com preço fantástico, tá? Eu iria nele. Mas você pode pegar também um Audi S4 2021, 2022, ou um Cadillac CT5. Cadillac é mais confortável, é mais... É outra pegada do que a CLA 45, tá? Eu iria nele. Mas se eu ver, eu iria de novo na Genesis, na GV70. Quem andou naquele carro, sabe que não... Se você pegar na mesma linha dele, de preço, você não vai achar carros com os mesmos acessórios que aquele carro tem, pelo mesmo preço. Você não vai achar, tá? Então, assim, você vê que ele... Ele tá um nível acima por um preço abaixo. Eu acho que essa é a palavra séria. Então, eu iria num GV70 2022, ou num Cadillac, que eu acho lindo aquele carro, num XT5, tá? Esse ó, 2023, eu acho lindo esse carro também. Carro de luxo, aí você pode nadar de braçada aqui nessa faixa, porque cabe um monte de coisa. Cabe Audi A6 2023, cabe Mercedes C300 2023, essa nova, maravilhosa, com aquele painelzão central ali da C300, tá maravilhosa. Cabe Lexus IS 2022, tem um monte de coisa aqui que dá pra você pegar e aqui dá pra você... Com esse valor dá pra você comprar muita coisa. E o último que eu vou fazer aqui, dá pra gente falar até carro de 10 milhões aí, mas vamos falar nessa daqui pra não ficar muito longo o vídeo. Mas eu acho que é uma coisa muito bacana e só que eu mudaria a matemática aqui, tá? Se você for pegar carro entre 51 mil e 75 mil dólares, eu daria 10 mil de entrada. Primeiro, vai facilitar a sua aprovação. Segundo, você vai ter um valor de parcela bacana. Então, só pra você ter ideia, se você financiar entre 51 mil e 75 mil, dando 10 mil de entrada e financiando em 60 meses, você vai pagar uma parcela entre 1851 a 1340 dólares por mês. Mais ou menos, dependendo da taxa de juros ali que eu falei, mas eu calculei tudo com 9%, tá? Que já é alto, mas é baixo pra quem não tem um credit score. Nesse, nessa faixa, dá pra você comprar muita coisa. Dá pra você comprar aqui um Porsche 911 aqui, tá? Se você for pegar aqui um 2014, 15, você pega tranquilo. Até mais novo você vai pegar por essa faixa aqui. Mas vamos lá, compacto. Eu pegaria uma Mercedes A45. Lembra que eu falei da CLA? A A45 é a compacta daquela. Andar mais do que aquilo, porque ela é mais leve, é o mesmo motor. 425 cavalos, tração integral, aquilo ali pra andar num track, fazer um track day aí, pra se divertir de final de semana, na minha opinião, é o melhor carro que tem hoje pra você brincar, tá? Dá pra você pegar uma 2023. Ou um S3, o hatch, tá? Dá pra você pegar também. Gosto muito do A3, gosto muito do S3. Acho o carro super bacana, super bonito, muito legal. Já um sedã. Eu pegaria uma Mercedes, uma E55 AMG. Adoro esse carro, tá? Não precisa da minha A3. A minha A3 é muito estúpida, muito foguete, muito mais cara. Você com uma E55, você tá muito bem servido. Tem muito, muito motor ali pra falar. É um carro extremamente confortável, grande, num tamanho super top. O próprio desenho dela nova tá muito legal. Iria nela. Uma Audi S6, também. Mesma coisa. Digo a mesma coisa. Não boto pesos iguais aí, porque eu acho que é muito legal o S6. E acho também que vocês poderiam pegar uma G90, que é igual a essa que eu falei desse meu amigo. Só que o que vocês vão ter de recursos, de perfumaria, de acessórios, na G90, você não vai achar em nenhum desses outros carros. A G90, ela tá... Eu não diria pra vocês que ela é um carro de melhor qualidade. Não é. Mas ela é um carro de melhor custo-benefício pro que ela oferece, tá? A Mercedes, a G90, ela vai se equiparar em uma Mercedes classe S. Pra vocês terem ideia. É outro nível de acessório, de conforto. Não espere que você vai ter uma resposta de motor como você teria num S6, ou numa E55. Não vai ser a mesma coisa. Mas você vai ter um conforto absurdo dentro da G90, tá? Que é a G90, pra quem não sabe, é Genesis, tá? SUV. SUV dá pra você fazer um monte de coisa legal aqui, né? Dá pra você pegar uma Scalade 2022. Eu não gosto da Scalade. Eu acho um grande elefante andando pelas ruas do mundo. Mas eu acho que é desajeitado, é muito grandão, é muito pra manobrar, parar em supermercado, estacionar. É chato, tá? Eu, particularmente, não curto a Scalade. Mas por dentro, é um... É uma sala de estar de um hotel sete estrelas. Tá? Maravilhosa. Uma GLE, definitivamente eu pegaria essa aqui. Uma GLE 450, que é uma SUV. Mercedes GLE 450, nova, tá maravilhosa. Pegaria essa outra aqui também, uma Q8. Q8 eu acho super bonita, super esportiva, desenho novo, super atual, muito legal, motorzão. top demais. Pegaria também uma Q8 2023, dá pra você pegar nesse valor. E carros de luxo? Bom, aí a gente já tá num nível mais acima, né? Dá pra gente pegar um LS, um Lexus LS 500, que é um super carro, muito bacana. Ou o que eu pegaria? Um A8 2022, 2023. Dá pra você pegar um A8 L 2022, 2023. Fantástico aquele carro. Eu entrei em um, eu não andei nele, mas eu entrei em um 2023, que tava numa concessionária, eu entrei, que tinha um pessoal ligando ele ali, eu entrei no banco traseiro. Fantástico, tá? E um outro que eu pegaria seria uma Mercedes S 560. Não dá pra pegar as 580, porque elas estão bem mais caras do que isso. Mas uma 560, que é basicamente a mesma coisa, só mudou o, o facelift dela ali, externo. dá pra pegar uma 2020 tranquilamente com esse preço completíssima e você não vai ter dor de cabeça com manutenção, porque esses carros dificilmente quebram. Bom, essa é a dica que eu dou pra vocês. Se você tiver sugestão de algum outro carro que pode ser legal, confiável, não quebra, escreve aqui na descrição dos comentários, na verdade, pra que as pessoas possam também ter aí uma ampliação maior de leque aí, de possibilidades, pra que eles possam também, quando chegarem aqui, tentarem buscar alguma coisa nesses formatos aí que a gente vai deixando dicas pra eles. Ok? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.